Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Doença de Cimaria tem reviravolta e médicos fazem anúncio. Nesta quarta-feira, a cantora Cimaria surpreendeu os fãs de todo o país. A estrela da música brasileira acabou tendo uma boa notícia para todos os seus seguidores. A informação foi dada com destaque no quadro Hora Vinenosa, no programa Balanço Geral, na Record TV. A notícia é um alento diante da dupla Simone Cimaria. Cantora Cimaria vai poder voltar a cantar, mas por um dia, Cimaria está enfrentando uma tuberculose ganglionar. O problema é mais grave do que parece. Muitas pessoas não sabem o quanto essa situação pode ser prejudicial. Algumas pessoas acreditam que a estrela da música apenas vai poder voltar a cantar em agosto. Mas uma boa novidade deve alegrar os fãs de Cimaria. A doença de Cimaria obteve uma melhor aí. Por isso, muitos fãs estão preocupados sobre tudo o que aconteceu em sua vida. Cimaria recebeu uma liberação dos seus médicos. Por isso, a cantora vai poder parar para fazer um clipe musical com sua irmã. Não foram passadas mais informações a respeito de que músicas serão feitas por Simone Cimaria. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.